Olá gente, a gente veio aqui para dar um recadinho para vocês, eu, Marcos Reis, Fran Maia e Luciana Costa. Para vocês acompanharem a gente na Semana Santa lá no canal Feliz Set Play, vai estar passando a série Renascido e vem com a gente. Vem com a gente, acompanha, a cada dia vai entrar um episódio no ar e vocês podem acompanhar aí ao longo da Semana Santa, sigam a gente aí nas redes sociais e acompanhem o nosso trabalho do Renascido. E deixe o seu comentário. É isso aí, valeu gente. A gente vai estar lá, comentando, curtindo com vocês, tá bom? Beijo. Valeu.